Tenho a agradecer a Deus, a tudo, né? Porque eu tenho aqui meus filhos e tá aqui comigo até hoje. Eu sou daqui de Piedade, nasci, me criei, casei aqui, fiquei viúva, tive cinco filhos, três homens, duas moças. Sofri muito na infância, mas agora, graças a Deus, eu tô feliz que eu tenho meus filhos, tudo moço, duas casadas, um ovo de vontade de ser avó, espero ter um netinho, tenho fé em Deus que você ainda.